Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o concurso público de São Caetano de professores que houve a convocação para entrega da prova de títulos exclusivamente aqui para o cargo de professor. Mas, aqui vale o alerta, da maneira que foi feito, provavelmente no cargo de auxiliar de primeira infância teremos surpresas desagradáveis. E foi muito triste o que aconteceu nessa convocação para entrega de prova de títulos porque no edital consta que a pessoa que não for convocada para entrega de títulos, prova de títulos, está automaticamente eliminada do concurso. Então, coloquei no ColaboraConcursos a convocação para entrega de títulos, está tudo lá, tirei, converti em imagem, deixei lá no site, você dá uma olhada, se o seu nome consta lá, se você não foi convocado ou convocada, infelizmente foi eliminada do concurso público de professores de São Caetano do Sul. Porque como que foi essa convocação para a prova de títulos que começa hoje? Olha só, professor de ensino fundamental, na ampla concorrência, houve a convocação até o 406. Nas cotas raciais, 157. PCD, 18. Totalizando, 581 candidatos convocados. O que aconteceu aqui é que eles distribuíram as vagas do cadastro reserva de maneira proporcional. Era essa a dúvida que a gente tinha aqui, se ia ser proporcional ou se ia até mesmo ampliar essa quantidade de títulos a ser avaliados. Você pega o edital do concurso, que foi bem ruim mesmo, você não consegue entender quantas pessoas que seriam convocadas. Então só agora na convocação que a gente teve a certeza que foi 581 de maneira proporcional. Porque se você pega 581 no total e tira 20%, faz 20% que seriam os candidatos negros, vai dar aí, na verdade dá 116. Eu não entendi muito bem como é que foi esse negócio, gente. Deu 116 e na verdade a classificação das cotas chamou mais do que 20% do total de convocados. 187, né? Em proporção, eu nem pensei pra... Agora gravando o vídeo que eu fui analisar isso, né? Então, em proporção, quanto que daria 157? 157 vezes 100, né? Dividido por 581. 27% de candidatos negros convocados para entrega de títulos. Pela lista da cota mesmo. Então assim fica difícil entender, difícil compreender como é que a banca organizadora fez. Mas, de qualquer maneira, você foi convocado, parabéns, né? Não há demérito nenhum, tá? Você conseguiu a aprovação do concurso, a banca organizadora deixou muito a desejar, mas isso não desabona o sucesso da pessoa conseguir ser aprovada neste concurso público. Então, parabéns. Mas, assim, tá bagunçado, complicado. Muita gente entrou em contato comigo no privado, falando que vai estar na justiça. Então, assim, é aquela questão. Mas eu penso assim, não vai adiantar nada. Vai ficar assim na maneira que está, tá? Essa convocação para a prova de títulos. E, assim, o que me estranha, o que me chama a atenção é que eles fazem essa convocação de maneira proporcional. Não teve a aferição dos negros ainda, ou seja, a verificação, a análise da veracidade da declaração da pessoa preta, parda. Se realmente é isso, que às vezes a pessoa faz a declaração e não se enquadra no tipo, na heteroidentificação. E vamos supor, desses 157, se 50 não conseguem passar nas cotas, ou acabam não participando do procedimento, não aparecem para fazer o procedimento de verificação. Então, elas são eliminadas do concurso. Se não aparecer, é eliminado totalmente. Se aparecer e não passar, é ter que verificar a nota do concurso na ampla concorrência, se lhe dá a opção de entrar na ampla concorrência ou não. Então, vamos supor, tem mais 50 reprovados. Como é que eles vão fazer? Vão jogar para a ampla concorrência, vão seguir a lista de contas. Não fica uma coisa muito clara. A PCD é bem tranquila, eles colocaram a quantidade de aprovados. Então, aqui falando do fundamental, da educação infantil também não ficou muito diferente. Foi 406 também da ampla concorrência, 143 das cotas e 18 PCD. Ficou assim a convocação de provas de títulos do concurso público de professores da prefeitura. Bom, os títulos você vai ter que enviar lá pelo site da IDCAM. Começou agora, dia 18 de dezembro e vai até sexta-feira, dia 22 de dezembro, para você enviar os títulos. Na postagem que eu coloquei toda a explicação, você vai ter que acessar o link, que vai gerar um código de acesso. E você vai poder enviar doutorado, mestrado, pós-graduação e também você pode enviar, se tiver, experiência profissional na área do cargo que você está prestando. O que eu penso? Eu acho que com relação a experiência profissional, por exemplo, professor de ensino fundamental. Você tem que enviar a experiência que tem a ver com o cargo, porque eles pedem a descrição do cargo. Por exemplo, professor de história, professor de história no fundamental 2, que teve no estado. Eu acho, claro, envia. Você tem que enviar toda a experiência que você tem. Eu acho assim, mesmo você desconfiando que pode não dar certo, envia, porque cada banco organizador pode pensar de uma maneira, ter um critério. Mas do jeito que a banca, eu acredito que qualquer experiência como professor não vai ser válida. Por exemplo, professor de educação infantil, o PEI, de repente você manda lá uma experiência de professor de informática, ou professor de ciências, não acho que vai computar para a sua nota. Mas você tem que enviar, envia. Mas é o que eu acredito a respeito disso, porque depois a pessoa, ah, não contou meus títulos. Mas e aí, como é que, que experiência que foi mandada? Então tem essa questão também da gente pensar. E é isso, começou a entrega aí da prova de títulos. Então o concurso realmente está indo nas suas fases finais, na reta final. Foi um pouco decepcionante, porque acabou eliminando muita gente da ampla concorrência. A gente achava que poderia estender um pouco mais, chamar um pouco mais pela lista. Não chamou. A nota de corte ficou ali em 42. Não considerou os empatados com 42 pontos. E deixou muita gente chateada mesmo com esse concurso. E que fica a lição. E da próxima vez, a Prefeitura São Caetano escolha uma banca um pouquinho melhor, porque essa deu uma muito fraquinha. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.